É isso aí galera, fomos convidados aqui para a corrida Anata Daily, uma corrida de moto, são duas voltas E vamos lá, tem uma galerinha aqui correndo junto com a gente, vamos tentar levar essa também Foi dada a largada Já estou aqui, caramba, já assumi a liderança Já tem uns caras juntos aqui Mas vamos ver, vamos tentar deixar eles para trás Já estou conseguindo deixar alguns para trás A corrida não tem muitas curvas fechadas, então está tranquilo Por enquanto, pelo menos até agora Ali vai ter uma curva meio fechada Opa, eu dei uma freada aqui, a galera já chegou junto, já tem um aqui colado Cuidado aí, malandro Vamos ver, caramba, me jogou para o canto, filho da mãe Quando ele joga muito para o canto a moto não quer fazer curva É por causa da inércia, sei lá Vamos ver, vamos ver se eu recupero isso aí Caramba, outra coisa, quando está muito rápido a minha moto também não faz curva Descobri isso agora Vambora Mas dá para pegar o cara, acho que a minha moto é melhor do que a dele Estou com a racocho, caramba, vira Ele não quer virar Estou com a racocho tonada aqui Meu bicho está lá na frente, não erra um Já saiu uma galera Beleza, estamos na pista A pista é onde a minha moto anda mais rápido Vamos ver se eu consigo pelo menos chegar mais perto do cara E não dar o mesmo mole que nem da última vez Deixa o cara me jogar para a parede Beleza, estou chegando Passei Vamos ver se ele vai tentar me jogar agora para fora Está na cola Vamos lá O cara deixa eu passar para poder depois me empurrar, filho da mãe Passou, hein O bicho é bom mesmo Não é ruim, não Apesar dele estar com uma moto pior do que a minha Ele ainda consegue Eu passei agora, né Vamos ver se eu consigo segurar essa vantagem aqui Ah, droga, tive que frear Fiz a curva muito ruim Vamos lá, estou no máximo da velocidade que a moto permite Ih, o cara colou Colou, colou, colou Ele pegou meu rastro Quase que eu morro, hein É, para estar de moto é complicado, bicho Oi, caramba Vamos lá, vamos acompanhar o último 27 segundos Ih, dá tranquilo Essa corrida aqui é quem erra menos se dá banho Se dá bem, hein Ih, cara, passou do checkpoint, bicho Aí, fiquei em segundo Nada mal Uma boa colocação Bom, galera Vamos finalizando mais um vídeo por aqui Agradecendo a todos vocês por terem assistido aí Muito obrigado Se inscreve no nosso canal São vídeos novos todos os dias Valeu Tchau 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 Tchau